Meus queridos irmãos e irmãs, a paz dos senhores esteja sempre convosco. Hoje, sábado, o nosso evangelho vem de São Marcos. E São Marcos, até agora, relata duas aparições de Cristo. A primeira foi a Maria Madalena. Maria Madalena, depois da experiência, ela sai correndo para proclamar o que ela havia sentido, as palavras que ela tinha ouvido. Ela vai aos discípulos, mas eles não acreditam. A segunda aparição aos discípulos de Emmaus. Eles caminham e Jesus caminha com eles. Jesus fala com eles. Jesus tenta explicar a eles. E toca no coração e eles têm o coração ardendo. Mas, mesmo assim, eles não entendem até o momento em que Jesus parte o pão. E, nesse momento, eles se dão conta de que aquele estranho era o próprio Cristo. E, da mesma maneira, eles saem correndo para dizer aos discípulos o que eles haviam visto. Jesus ressuscitado, Jesus ressuscitado, apareceu a eles. Uma outra vez, os discípulos não acreditam. Agora, a pergunta é por que que eles não acreditam? Vocês sabem que, muitas vezes, nós pensamos que as pessoas que ocupam um cargo, talvez mais alto na igreja, o Papa, o Bispo, o Padre, eles têm um privilégio. Não, não existe privilegiados para Deus. O privilégio, o presente, é para todos. Jesus está aí na porta do nosso coração, da nossa casa, tocando todos os dias. E, a pergunta é, a gente o reconhece. Nós abrimos a porta para recebê-lo? Outra vez, o privilégio é para todos. Não existe o primeiro ou o último. Todos nós estamos no mesmo nível porque somos filhos e filhas de Deus. E, aí, então, finalmente, Jesus vem e aparece aos onze. A gente lê o Evangelho e a gente vê que Jesus está um pouco assim, até mesmo de rancor, se a gente pode usar a palavra, porque os discípulos não acreditam. Nós também, muitas vezes, Jesus está tentando se revelar e a gente não acredita. Mas, o importante, como eu falei antes, é estarmos atentos aos sinais, porque Deus vem a cada um de nós, a cada dia, de maneiras diferentes, em situações diferentes. Jesus fala, tudo o que vocês fizerem a um dos menores dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Será que a gente deu uma comida quando Jesus estava faminto? Água quando Ele estava sedento? Uma palavra de conforto quando Ele estava doente? Será que nós o visitamos quando Ele estava na prisão? Será que nós o recebemos e o amamos quando Ele era um estrangeiro? Sim, meus irmãos e irmãs, Ele vem em situações diferentes da vida. O importante é tentar vê-Lo em cada pessoa, em cada situação, por mais difícil que seja. E sim, depois disso, Ele manda, envia os discípulos. Vão e proclamem a boa nova. Esse é o convite a todos nós. Todos somos missionários. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola. Aonde nós vamos, nós somos convidados a viver e a ser a presença de Deus no mundo. Isso é ser missionário. Muitas vezes não com palavra. O importante é a existência, o existir, o viver. Isso é o mais importante. E você sabe que nas últimas semanas, junto com a paróquia de Vine Savior, nós estamos convidando todos vocês a serem missionários. Nós queremos trazer a palavra de Deus a muitas pessoas que, nesse momento, não podem receber a comunhão, não podem participar da missa, não podem ouvir uma palavra de conforto. E através do YouTube, nós queremos chegar a essas casas, a esses corações. Então, tudo o que você precisa fazer, nesse momento, aqui no canal do YouTube, está a palavra subscrever-se. Aperte. É fácil. É de graça. E ajude-nos. Abrace o chamado missionário. É muito simples. Ajude-nos a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações. E agora, a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre cada um de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.